Awww. Hum, não dá nada. Awww. Não, pera, pera com esse negócio. Ai, meu Deus. Vai lá, que maravilha. Fala que você não tem vontade de me beijar e de me abraçar, e que você tá morrendo de saudade. Eu tô confuso. Confuso? Ih, cagou já. Ih, cagou, gatinho. Eu duvido que você não tá com vontade. Eu não quero mais falar sobre isso agora. Eu duvido que você não tá com vontade. Tá, mas então fala. Tô confuso. Eu tô confuso e é isso. Mas tô com vontade. Eu tô confuso. E tô com vontade. Eu tô confuso e tô confuso. Tá com vontade. Fala que tá com vontade e aí eu saio daqui. É hora dela sair agora. Vai chamar ela. Então, eu vou esperar você... Não, não. Não ficar confuso. Tá bom. Mas que vontade você tem, você tem. Tem que sair agora depois. Dizem que tá confuso. Olha, olha, olha. O que que faz? O que que você ouviu? Me faltava aí. Tô dominando, velho? Você tá com onde, bicho? Tava ali conversando com o Jaque, com a Lu? Ah, eu adoro homem difícil. Também. Quando eles não querem, é que eu quero mesmo. É aí que eu quero mesmo. E agora meu inferno sabe da vida dele. Tchau. 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 Tchau.